Olá, me chamo Manuca e sou da ONLITE. Estou aqui para apresentar a vocês nosso ELIFSOIDAL. O ELIFSOIDAL da ONLITE é o diferencial do mercado, porque acompanha todos os acessórios, como a faca e a íris e o porta-gelatina. Você quer usar um filtro, deixar o seu artista de perfeita condição, lindo na foto? Gostou do produto e quer mais detalhes? Então entra lá no nosso site onlinebrasil.com.br E até a próxima! Muito obrigado!